Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Tô aqui com o Zé Xtreme bolado, mano, uma Phil White e Milkshake aí, galera. Ué, fala aí pessoal, mas tô aqui, mané. Pô, mano, é o cara da armadilha, hein. Galera, o caçador é o cara aleatório da internet que fica muito mais, sei lá, interessante pra gente jogar assim. Eu da armadilha, você já viu ele? Não, mas eu vi pela armadilha, eu vi pela armadilha. Eu tô na casinha dele, tá ligado? Tem algum gerador aqui? Não. Nossa, então ele tá muito perto, não tá? Eu acho que eu quero dar armadilha. Não, eu tô na cara, ele tá do outro lado. Ai, foi mal, White. Eu passei em frente ao portão aqui. Acho que melhor a gente sair daqui, White. Ainda não apareceu ninguém, a única coisa que apareceu no mapa pra ele foi isso. Eu tô na reta escavadeira, tem algum gerador aqui na reta escavadeira? Não sei. Ele tá aqui perto. Vai nela não. Cara, eu tô escutando ele gritando, não é o cara da bruxa, não? Eu acho que é a bruxa. Não. Ah, ele tá aqui. Confirme. Ele tá em mim, galera. Caraca. Tô louco. Não é o cara da serra? Nossa, é o cara. Ele tá perto de mim. Caraca, mano. Cuidado, relaxa que a gente se salva. Will, ele correu pro outro lado. Ele vai ver onde tá o gerador. Explodindo. Liga no motor aí mesmo, White. Eu tô em outro aqui também. Aí a gente liga tudo ao mesmo tempo. Ele não me viu. Ai, droga. Ele vai ver porque ele passou do meu lado, ele não me viu. Ah, ele tá vindo. Nossa, acertei no último segundo. Achei que fosse explodir, tá? Pronto pra ir embora. Caraca, ele tá vindo aqui onde eu tô. Will, ele passou. Ele pisou em mim. Ele pisou em mim também. Nossa, ele pisou em mim mesmo. Nossa, que sorte. Ele é cego. Ai, ele é cego, ele é muito cego. Cara, ele tá aqui perto de mim. Tá, tranquilo. Ó, você já dá um nervoso. Ele já saiu. Ai, droga. Beleza, vou consertar o gerador. Ai, corre. Calma, milky, calma, milky. White, eu tô quase consertando esse aqui. Traz ele pro gerador não, milky. Cuidado não pular... Cuidado não pular essa janelinha aí que tem, Venom. Ele tem... Botou uma armadilha atrás dela. Eu tô aqui no gerador. Vai me ver. Caraca, milky. Deixa eu chamar a atenção dele. Tá em mim, tá em mim. Cabe cá. Deixa que eu fujo dele. Eu vou termar a armadilha dele. Tá um ruim aqui pra mim ligar o outro. Liguei. Me deu uma porrada. Caraca, eu tô na sala dos bacon, mano. Aí. Opa. Rolou. Sala do bacon. Caramba. Aqui. Ai, quem que é esse que tá... Levou uma porrada. Sou eu. Tô em outro gerador. Tô em outro gerador. Ninguém morreu, ninguém foi pego. Tô em outro gerador. Também tô em outro. Ele me viu. Me pegou. Nossa, pegou o Venom. Relaxa, o Venom tá lá perto, eu acho. Tô aqui perto, tô aqui perto. Faz girador, gente. Ô, Venom, vem caçar um motor. Deixa que eu tento salvar ele. Beleza. Porque se tu tomar uma porrada, tu cai. Beleza, beleza. Aí, ele tá vindo pra cá. Tô fazendo um geri, então. Caraca, você é do... Toma do porto mesmo. A do bacon. O que é que tá? Ele tá vindo perto de mim, será? Nossa, eu vou fugir. Fugir, mas ele me prendeu na casa. Não, não, vem, 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 vem. Me segue, me segue. Vem pra cá. Não, não, tô indo pro outro lado. Tô pulando a janela aqui. Terminei outro. Aí, eu trolei, trolei. Ele não te pendurou, não? Não, não pendurou, não. Caraca, a White tá bichão, hein, mano. Eu não consigo fazer nenhum. Tá na correria. Ah, ele me pegou. Ele me viu. Tá parado, Venom, tá parado, Venom. Vem cá, Venom. Deixa eu te curar. Consegue? Consigo. Tem uma linha aqui. Mesmo consertando, não, né? Não, não. Tu tem que parar. É rapidinho, rapidinho. Já foi pendurado, amigo, alguma vez? Não, ainda não. Boa, boa. Valeu, uma fileira. Ah, me pendurou. Vai lá, Mafio. Vou, 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 vou. Eu tô próximo. Colocou a armadura bem embaixo. Armadura? Armadura. Armadilha. Fica nesse aí, Venom, que aí falta só mais um. Deixa eu ir o White lá. Beleza, relaxa. Então que eu vou ficar nesse. Concentra, concentra. Cara, eu tô muito tenso, mano. Caraca. Nossa, ele tá camperando. Eu não tô vendo ele, não. Maldito camper. Ai. Tá escutando o coração batendo? Ele correu pra casinha. Ele correu pra casinha que tem aqui do lado. Ele não me viu. Cuidado na armadilha. Tô reparando aqui o bichinho. Caraca, mano. Calma, calma. Vou continuar, vou continuar. Solta ela antes. Ai, que boiado. Viu a animação? Vi. Ela bota o dedinho. Vem, 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 vem. Todo escuro, vem. Ela bota o dedinho pra desarmar. Nossa senhora. Vamos pra longe. Vem aqui, tá na direita, na direita, na direita aqui. Entra aqui atrás da pedra. Beleza, falta um, galera. Aqui chama atenção. Ele vai vir, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Eu vou ver nesse aqui que tá perto da casinha. Ele tá vendo. Ele tá com vocês aí? Tá, tá, tá. Beleza, eu tô com um, tá no metade já. Ele errou, ele errou. Eu não vou conseguir fugir, eu não vou conseguir fugir. Vai conseguir sim, mano. Tá próximo. Qual que você ligou? Eu tô ligando um, falta só um pedacinho. Falta 25%. Nossa, falta um, só foge. Falta 25%. Ai, fui pro segundo ganho. Ai, vai morrer direto. Alguém perto dele? Ai, não. Eu morri. Eu. Beleza. Tá ligado, hein. Eu vou abrir uma porta enquanto o Mafio tenta salvá-lo. Pode ser? É muito consertador. Beleza. Ok. Consegue salvar ele, Mafio? Consegui. Ah, salvou. Boa. Ai, que armadilha aqui. Tava quase sem dar pra ver. Ele tá voltando, ele tá voltando. Eu tô vendo ele voltar. Nossa. Ih, Renato, vai morrer. Ai, eu fugi, eu fugi. Olha, o portão tá aqui, o portão tá aqui, galera. Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Nossa, ele foi atrás de tu, foi atrás de tu, velho. Vem pro portão, vem pro portão. Pegou. Tô corre, ele já era. Abriu o portão, abriu o portão. Vambora. Chegando aí. É, o Renan agora se for pendurado, já era. Já era. Cadê tu, White? White tá aqui. Cadê tu, Mafio? É eu e eu, na sua esquerda. Aí, vambora. Beleza. Vambora. Vambora. Uma pena. White e o Milk morreram. Acabou geral, galera. Foi bom. Foi uma boa causa. Enrolou ele, a gente conseguiu salvar, consertar os motores. Sacrificou. Ah, foi muito bom. Vai, né, galerinha? White, Mafio e Milk. É nóis. Galera, canal de... Geral na descrição, dá uma passada por lá. Eles estão postando vídeo todos os dias. Muito bom. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri